Se me pede um beijo eu dou Se me pede um cheiro eu dou E não dá pra disfarçar O que eu sinto é maior que eu Mas quando tua saudade me chamar eu vou Nem mesmo a distância vai me afastar Me sinto bem, junto com meu bem Eu não vou embora Mas quando tua saudade me chamar eu vou Nem mesmo a distância vai me afastar Me sinto bem, junto com meu bem Eu não vou embora Se me pede um beijo eu dou Se me pede um cheiro eu dou E não dá pra disfarçar O que eu sinto é maior que eu Se me pede um beijo eu dou Se me pede um cheiro eu dou E não dá pra disfarçar O que eu sinto é maior que eu Eu sussurro ao teu ouvido Eu me deito com você Eu me deito com você Numa tarde de domingo Tudo pode acontecer Eu te embalo na minha dança E te envolvo com prazer Quando o meu corpo se cansa Só renasce com você Se me pede um beijo eu dou Se me pede um cheiro eu dou E não dá pra disfarçar O que eu sinto é maior que eu Se me pede um beijo eu dou Se me pede um beijo eu dou Se me pede um beijo eu dou E não dá pra disfarçar O que eu sinto é maior que eu Lá, lá, iá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, 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 lá, iá, lá Se me pede um beijo eu dou Se me pede um cheiro eu dou E não dá pra disfarçar O que eu sinto é maior que eu